Ministra, vamos agora a Goiânia, conversar com a Rádio Aliança 1090M de Goiânia. Anacléia Souza, muito bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Nós gostaríamos de saber qual a expectativa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome com relação a essas mudanças no programa Bolsa Família. Nossa expectativa primeira delas é atender esses 1 milhão e 200 mil crianças, portanto, viabilizando e fortalecendo as famílias, que são as famílias que mais precisam de apoio, que são as famílias com crianças, e atendendo a nossa meta e a prioridade da presidenta Dilma, que é melhorar a situação dessas crianças. O fortalecimento das crianças é importante não só porque elas são a maioria dos brasileiros em situação de extrema pobreza, mas porque nessa fase de crescimento, de 0 a 5 anos, crianças até 10 anos, se elas não tiverem acesso a uma alimentação saudável, se elas não tiverem condição de estar se alimentando bem, essas crianças vão estar sendo prejudicadas para o resto da vida, não só nesse período. Então, isso é muito importante para que elas possam, as pessoas falam, não, elas têm que ir para a escola, têm que ir para a escola e têm que se alimentar. Só ir para a escola não é suficiente. Então, fortalecimento exatamente dessas famílias, aumentando os recursos e o repasse do Bolsa Família para 1 milhão e 200 mil crianças, que aconteceu já a partir de segunda-feira. Isso não é uma medida que vai acontecer ao longo dos anos. Nesse mês de setembro, 1 milhão e 200 mil crianças, Kátia, foram beneficiadas com novos recursos do Bolsa Família. Isso é muito importante. A segunda questão, que também é bom que se lembre, a presidenta tem um compromisso para que as 800 mil famílias que estão fora do Bolsa Família, que têm direito ao Bolsa Família, mas que ainda não recebem, elas sejam buscadas pelo Estado, que a gente chama de busca ativa. A mão do Estado tem que ir buscar essas famílias, porque são famílias, às vezes, tão pobres, tão sem informações, que nem sabem que têm direito ao Bolsa Família. Então, uma das nossas metas no Brasil Sem Miséria é encontrar essas 800 mil famílias, e o prazo que a presidenta nos deu é até dezembro de 2013. Nós já conseguimos localizar 180 mil novas famílias que já passaram a receber, no mês de setembro, Bolsa Família. Essa informação também é muito importante, não só porque ampliou o benefício, e esse benefício chegou para essas famílias que tinham direito, como também mostra que o programa está na rua, está em ação, e nós estamos executando nossas metas e os nossos compromissos. E a terceira medida, que é essa que a gente vinha comentando, do retorno automático, nós pretendemos, com isso, garantir um acesso à informação qualificada para o Estado. Nós estamos com todo um trabalho, que é esse da busca ativa, não só pega as famílias para trazer para o Bolsa Família, mas nós temos todo o interesse em saber qual é a situação dessas famílias, quantos membros têm, tem idoso ou não tem, tem pessoa com deficiência ou não, trabalham no quê, qual é o nível de escolaridade e por quê? Porque o Brasil Sem Miséria não vai só buscar, não vai só levar a renda do Bolsa Família para essas famílias. Nós queremos que essas famílias possam ser qualificadas, nós queremos que as famílias no meio rural tenham acesso à assistência técnica, tenham acesso à semente, tenham acesso a recursos de fomento para melhorar a sua produção e, no meio urbano, tenham acesso à capacitação e qualificação. Isso só vai acontecer se a gente conseguir encontrar essas famílias, melhorar a situação de cadastro e esse retorno automático garante também que a gente tenha acesso a informações das famílias. Ana Clávia Souza. Sim, eu tenho outra pergunta. Olha só, com relação ao valor dos benefícios que é repassado por família, que é integrante do programa Bolsa Família, é suficiente para resolver essa questão aí, que é considerada extremamente pelo Ministério do Desenvolvimento e com relação a essa relação, esse dado que foi oferecido, dado do IBGE, com relação aos brasileiros que vivem na extrema pobreza. Então, Ana Clávia, olha só. Primeira questão importante. O Bolsa Família, ele não substitui a renda da família. Ele é uma renda complementar. Até porque, se a gente for considerar, o valor fixo da parcela do Bolsa Família é R$ 70. Depois, essa família tem direito a R$ 32 a mais por cada criança, até R$ 5 crianças, agora a partir do mês de setembro. E mais dois adolescentes. Então, no máximo, esse benefício chegará a R$ 306 no mês. Só que a maioria das famílias recebe um benefício médio entre R$ 115 e R$ 120. Isso não é suficiente para tirar a família da situação de extrema pobreza. É um alívio à pobreza. E nem é suficiente para substituir a renda. O que nós pretendemos? Que essas famílias trabalhem, trabalhem, alcancem um trabalho melhor a partir de agora. O Brasil está cheio de oportunidades, cheio de emprego, cheio de oportunidades de negócio. Nós queremos que essas famílias possam chegar nessas oportunidades. E o Bolsa Família é um complemento para essa renda. Portanto, ele não substitui a renda, não vai ser suficiente. O que aconteceu nos últimos dois meses, que é também uma novidade importante, é que nós, junto com os governos estaduais, estamos com uma nova medida, que é os estados estão complementando os valores do Bolsa Família. Isso aconteceu em vários estados, em especial, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Amapá, Rondônia. E nesses estados, os governos estaduais estão entrando com um recurso a mais, complementando, e na maioria deles, a nossa perspectiva é chegar até os R$ 70,00 per capita, portanto, tirando essa população da extrema pobreza.